O Ministério da Agricultura e Instituições do Agronegócio lançaram o projeto Agrofraterno. Em todo o país, a iniciativa pretende arrecadar e distribuir 2 milhões de cestas básicas. As primeiras 5 mil cestas básicas da plataforma Agrofraterno foram entregues na cidade de Lusiânia e outros 4 municípios do estado de Goiás. Produtores e empresas do agronegócio participaram voluntariamente do programa, com as doações de alimentos às famílias afetadas pela pandemia da Covid-19. Vamos trabalhar em todos os municípios do Brasil. Um programa aí, não de 1 milhão, 2 milhões de cestas é para a gente começar. A plataforma Agrofraterno é uma parceria entre o Ministério da Agricultura e instituições como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Organização das Cooperativas Brasileiras. As doações podem ser cadastradas pela internet. Eu acho que são gestos simbólicos como esse que tem que inspirar cada um de nós, pois nós precisamos sim somar entre essas faces do nosso Brasil.